Dois adolescentes com simulacro de arma de fogo acabou roubando uma mulher que fazia caminhada na área de lazer. Estou aqui com o guarda civil que efetuou a apreensão dos dois adolescentes e vai passar mais informações. G.C., como que foi a ocorrência ali no local? Pelo local, o pedestre estava fazendo sua caminhada, quando foi abordado por dois indivíduos, dois adolescentes menores com simulacro de arma de fogo, que efetuaram o roubo do seu calçado, do seu relógio e a chave do seu veículo. Ela se dirigiu até a base que fica localizada na área de lazer, mesmo aí solicitou que nossa viatura fizesse um patrulhamento pelas imediações, onde localizamos os dois indivíduos pelo Castelinho, no bairro Castelinho, onde um deles empreendeu fuga de bicicleta e o outro foi detido. Em querido mesmo, que já estava detido, o menor de 14 anos, ele informou onde é a residência do outro. Fomos até a residência do mesmo, com o apoio das outras viaturas, onde foi localizado. Em caminho ao plantão policial, o mesmo informou que havia escondido o relógio dentro da sua residência no micro-ondas e um simulacro esconderam um terreno baldio próximo à sua casa. Os dois adolescentes foram trazidos até o plantão policial. O que aconteceu com os dois? Os dois aí foram passadas todas as informações para o delegado de plantão, o doutor Carlos Magno, onde o mesmo aí ordenou a recolha dos dois indivíduos para a Fundação Casa. E a vítima lá reconhece os dois como sendo autores do roubo? Positivo. Reconheceu os dois indivíduos e os pertences estavam na posse dos mesmos. Os dois no momento em que empreendeu fugas, daí depois vocês foram na residência de um deles, ele tentou alguma reação, tentou reagir no momento da prisão? Não, não, porque quando a gente chegou na sua residência, sua mãe nos atendeu, solicitamos a presença do filho dela. Ela se propôs a acompanhar a gente até a delegacia, junto com o seu filho. Aí chegando aqui, o delegado ordenou a apreensão dos dois. Quem participou da ocorrência? A ocorrência participou o GCL Gomes e o meu parceiro F. Augusto, a base móvel 73 e a VTR 22.